Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Lima Show, hoje a gente vai falar de El Tian no canal e vamos falar de um grande sucesso lançado em 2004, os 10 anos do Tian e os seus melhores momentos reunidos num DVD e num CD especial. Mas antes, curtam e se inscrevam aqui no nosso canal, porque tem outros vídeos do grupo El Tian, como esse daqui, o Ligabe 220. Essa edição foi lançada apenas em banca de jornal, junto com o folheto que vocês acompanham o vídeo aqui, pelo link, para saber como é essa edição lançada na época. Bom, e é claro, vocês curtem e se inscrevam aqui para começar a ver o unboxing da semana. El Tian, 10 anos de sucesso, foi lançado em 2004 e, como todo mundo sabe, teve também o El Tian 10 anos ao vivo, onde eles reuniram todas as meninas e fizeram um DVD, um CD e um kit de VHS. Mas, eu não vou mostrar isso daqui hoje, em breve tem aqui no canal essa edição desse CD ao vivo. A gente vai falar dessa daqui, que é um pouquinho mais difícil de achar. A gente vai começar, então, pelo CD, que trazia, então, todas as, até então, integrantes, até 2004, do Tian, e trazia fotos inéditas, tá? E todas as letras das músicas. Então, aqui trazia também os integrantes masculinos e os 20 sucessos aí do Tian em gravações originais, né? Sem alterações nenhuma. É claro, emblemáticas, né? Cada uma com suas roupas que marcaram, né? Gerações. Essas daqui são as laterais do CD. E foi lançado apenas 25 mil cópias. Essa daqui é a contracapa, então. Lançada pela Universal Music. Trazia aí uma capa bem legal, com fotos inéditas dos ensaios dos CDs do Tian, né? Mostrar aqui como que ficou por dentro. Olha que legal. Nós temos aqui, a minha mídia tá com um pouquinho de defeito aqui em cima, mas dá pra ver que é um fundo fosco, com o nome 10 anos de El Tian, né? E aqui todas as músicas e a Universal Music. Aqui fotos de ensaios, né? Das meninas, das cheilas. E temos o encarte lindíssimo, num papel grosso que a Universal Music lançou. Então nós temos as letras das canções e as fotos inéditas, então, que nunca haviam sido divulgadas. Aqui nós temos El Tian na Havaí, El Tian na Selva, né? Os clássicos CDs do El Tian. Vários sucessos, El Tian na Havaí, Dança do Põe Põe, Pega no Bumbum, A Nova Eleura de Tchan. Aqui mais fotos, ó. El Tian na Havaí, Na Selva. Aqui outros títulos do El Tian, né? Com fotos inéditas. E aqui, letras das canções. Olha que linda! Achei, ela tá aqui. Ensaio, então, do El Tian, né? Na Selva. Aqui do CD... Elas estão de Mulher Gato. E finalizando aqui com essa foto que é do clipe do CD El Tian. Esse daqui é o CB. Agora eu vou mostrar pra vocês o DVD, que é bem legal também. Não tem muitas novidades no DVD, mas é interessante. O DVD tem a mesma capa, né? Só que dizendo os melhores momentos, toda a sensualidade e a alegria, os clipes, as coreografias. E as fotos e as intimidades do bastidor. Aqui nesse DVD que foi lançado apenas 10 mil cópias. Também pela Universal Music. Então, show, uma aventura do Tian na Selva, galerias de foto, making of. Aqui os clipes, né? Que contém no DVD. E aqui 10 anos fazendo El Tian, making of, aventura na selva, que é um curta-metragem do clipe, né? Do Tian na Selva. Aqui a mesma foto do CD. Com um tempo total de 62 minutos. E por dentro, a mídia do CD, do DVD. E aqui nós temos duas fotos bem bacanas. Olha que legal, que bonito, né? Bem bacana essa edição de 10 anos do Tian. E eu espero, com certeza, que vocês tenham curtido esse grande trabalho deles, né? Esse unboxing que a gente fez desse item, que hoje em dia é um pouco mais difícil de se achar, né? E em breve, tem vídeo aqui também dos 10 anos do Tian ao vivo. Esse CD duplo, entre tantos outros. Curtam e se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.